Esteja em nossos corações nesse momento. Mais uma vez, agradecemos a presença de todos, agradecendo a gentileza de manterem os microfones e as câmeras fechados, para que nós possamos, nesta noite, em especialíssima atenção aos nossos irmãos, que muitas vezes atentam contra a sua própria vida. Refinar a nossa vibração, para que a Santíssima, com a sua legião de trabalhadores, possam recolher de nós o melhor. E assim, levar aos locais tão necessitados. Nós vamos ainda desejando que ao término das vibrações, tenhamos uma noite reconfortadora, um sono reparador, onde, se possível, formos convidados para o estudo, ou mesmo algum tratamento, ao trabalho que nós tenhamos à disposição e estejamos a postos. Agradecemos a presença de todos e contamos com todos na noite de amanhã, onde, novamente, nos uniremos em vibrações. A condução dessa noite é da nossa queridíssima irmã, Sumara. Sumara, minha querida, é contigo. Obrigada, Rosana. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva neste momento. A leitura de hoje trata-se de um pequeno texto intitulado Confia Sempre, de Memei. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desgistosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortuno é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adiante. Brilha alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te afarmanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com aflição, ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. E diante desses textos que fomos presenteados, vamos meditar sobre o conteúdo de cada frase. Encontramos o sentimento que a autora descreve sobre as pessoas que se encontram em aflição, em busca de ajuda, que para não esquecermos de que amanhã será outro dia. Vamos acalmando nossos corações e deixar que essa paz, essa energia benéfica, nos envolva e fazermos a ligação com nossos mentores individuais. Gratidão por estarmos reunidos nessa corrente de amor para as vibrações planetárias deste trabalho de doação de amor. Saudando toda a equipe envolvida no trabalho do bem. Saudamos a fraternidade de Bezerra de Menezes para que a nossa vibração alcance a todos, encarnados e desencarnados. Unidos Nesse mesmo sentido Saudemos a fraternidade cristã do espaço Nosso divino Mestre Salvador Fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus Fortalecei-nos e amparai-nos Para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, Fonte eterna de amor e de luz Fortalecei-nos e amparai-nos Para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que Deus, em sua infinita misericórdia Tenha piedade De todos esses espíritos que sofrem E clamam por ajuda Neste momento vamos Mentalizar uma luz branca Emanando com os melhores sentimentos Seguiremos firme com o auxílio da espiritualidade Envolvendo-os com essa grandiosa luz de amor De paz e de fé Vibremos por todas as famílias Pelos lares desestruturados Pelos que se encontram desempregados E que passam por inúmeras dificuldades Vibremos pelas crianças Para que elas sejam protegidas Do abuso, do abandono As que vivem nas ruas As que moram em abrigo Vibremos pelos hospitais Pelos enfermos De corpo e de alma Pelas vítimas da covid-19 E outras enfermidades Vibremos pelos idosos Que moram em asilos Ou aqueles que sofrem o abandono E desamparo Mesmo dentro de seus próprios lares Vibremos pelos encarcerados Pelos jovens Menores infratores Vamos pedir pela reabitação deles Pelas casas de recuperação De dependentes químicos E por aqueles que pelamburam Pelas ruas Em busca de saciar os seus vícios Por aqueles que estão partindo A pátria espiritual E os que estão tendo A nova oportunidade De regressar a essa pátria terrena Vibremos pelo planeta Pela unificação das religiões A paz A união entre todos os povos Pelos animais Pelas tribos indígenas E a população do Amapá Que sofre com a falta de energia Que nossos governantes Tenham empatia Vibremos por nossos familiares Amigos E por aqueles que temos Dificuldades de convivência Vamos pedir permissão Para vibrarmos por nós mesmos Mentalizando Jesus E deixando que a sua luz E o seu amor nos envolva Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixei Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que tenhamos uma noite tranquila E se formos chamados ao trabalho Que estejamos dispostos Para a prática do bem E o auxílio ao próximo Que assim seja E o auxílio ao próximo